Por volta das 19h, um jovem e seu pai foram presos pela polícia militar depois de praticar em direção perigosa com uma motocicleta e fugir da viatura. A situação aconteceu na perimetral Tancredo Neves, depois que o motociclista, ao avistar a viatura, empinou a moto e fugiu em alta velocidade transitando pela contramão. O rapaz estava usando uma tornozeleira eletrônica e tinha o mandato de prisão em aberto por tráfico de drogas. Pai e filho foram detidos pela polícia e encaminhados à delegacia. Teve uma situação em que a viatura avistou um cidadão empinando o som de motocicleta, fazendo uma direção perigosa. O mesmo se evadiu da polícia na tentativa de abordagem da equipe. Foi feito contato com o copom, passado a placa, conseguido pegar o endereço do indivíduo. Ao chegar no local, feito contato com o pai do mesmo e pedido autorização para adentrar a residência para fazer a averiguação da situação. O pai do indivíduo ali tentou facilitar a fuga do indivíduo que estava em casa e depois, na sequência, foi pego mesmo, foi feito acompanhamento tático, o mesmo se evadiu de motocicleta, sem capacete, foi feito acompanhamento tático do mesmo e lograram esse em capturá-lo. Foi constatado que ele estava com uma data de prisão em aberto e por tráfico de drogas. Foi expedido na data de 28 de abril de 2015. Ele não tinha uma data de prisão em aberto, ele também tem uma tornozeleira prisional ali? Exatamente. Consta ali que ele estava com um dispositivo eletrônico de contenção da prisão. O mesmo provavelmente deu fuga da polícia por conta desse dispositivo. Entendente, ele sabendo que ele estava irregular com a justiça, fazendo graça na BR, acabou aí se dando mal? Exatamente. O sujeito abusado, achando que é espertão, achando que não ia dar nada para ele, acabou se dando mal e vai ser encaminhado agora para a averiguação juntamente com o pai dele, pelo crime de obstrução e desobediência. O mesmo deu bastante trabalho para a polícia para poder ser capturado aí, Entendente. Há vezes que ele fugiu das equipes? Exatamente, colocando em risco a própria vida, a vida de terceiros, a vida até da nossa equipe, mas felizmente a equipe está bem preparada e conseguiu capturá-la.